Música Estamos aqui com a prefeitura, a subprefeitura, o Sandro que é da... Ele é da Defesa Civil, não é o Sandro, né? É Ele é coordenador? É Ele é da Defesa Civil, ele está aqui anotando para direcionar tudo para se resolver A subprefeitura do Sr. Clóvis está trabalhando Sr. Clóvis, parabéns, hein? Música 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 Música